E agora sim, eu estou de volta para provar a delícia produzida pela Natália. Natália, está lindo o prato, lindo mesmo. Gente, antes de eu já provar, eu já quero agradecer a Natália por ter vindo aqui, por ter preparado. Hoje estreou aí sozinha na cozinha, preparou essa gastronomia maravilhosa. Obrigada, foi muito bem, parabéns mesmo. É um prazer poder estar passando para as pessoas, como é fácil, né? Como é fácil comer bem e como pode ser saboroso, comer bem, comida saudável. Gente, eu já vou me despedir de vocês, eu volto amanhã às 2h30 da tarde, às 2h30. A Natália vai estar aqui amanhã também, Natália? Não sei, acho que vou, acho que vou. Então tá, vamos ver. É assim, né? Me chamando de um jeito eu venho, é um prazer estar com vocês. A gente vai ver essa Natália também amanhã pra gente, mas de qualquer maneira tem muita coisa legal também amanhã pra vocês. A gente vai continuar falando sobre o câncer, né? Sobre a prevenção e sobre o trabalho de acompanhamento pós-resultado, né? Pós-diagnosticado a doença. Isso é muito mais amanhã. Eu me despeço de você. Você pode rever este programa às 8h30 da noite, através da TV do Canal 6 Via Cabo, ou através do nosso site tvmca.com.br. Agora eu vou provar. Tchau, tchau. Até amanhã. Gente, se vocês quiserem fazer com espaguete normal, também dá, tá? Essa, na verdade, é uma sugestão pra quem tem intolerância alguma, mas dá pra fazer com espaguete normal. Qualquer dúvida, postem lá no Face. É seu prazer poder estar compartilhando com vocês. Isso mesmo. Curta lá a nossa página. Viva Bem TV MCA. Vamos lá? Tchau, tchau.